A pandemia pegou todo mundo de surpresa e o isolamento social, situação jamais vivida por muitos brasileiros, trouxe além das consequências no sistema de saúde e economia, transtornos psicológicos e problemas emocionais que precisam de cuidados especiais. Visando amenizar os impactos causados por esses problemas, a Prefeitura de Maringá disponibiliza o serviço de acolhimento psicológico e eu converso com a gerente do setor de saúde mental, Maria Heloísa Sela, para falar a respeito disso. Maria Heloísa, como funciona o serviço de acolhimento psicológico? O serviço de acolhimento psicológico foi estruturado no início da pandemia, sentindo a necessidade de um atendimento maior a essa população que estava em isolamento social. Então essas pessoas não iriam buscar o atendimento nas unidades, houve toda uma reestruturação dos serviços de saúde também, por necessidade, em relação à pandemia, então houve essa necessidade de criar o acolhimento psicológico. No início ele funcionava com 30 psicólogos das sete da manhã a uma hora da manhã. Com o passar do tempo as unidades foram retomando, as pessoas entendendo mais sobre como lidar com o Covid-19, com a pandemia, nós diminuímos esse atendimento, mas hoje ele está de segunda a sexta, das sete horas da manhã às dezenove horas. Estou de segunda a sexta. Quem pode buscar esse serviço? Todas as pessoas que precisarem do atendimento, elas podem buscar o atendimento. Elas podem ligar aqui das sete da manhã às sete da noite, às dezenove horas. Pode buscar o atendimento. Se houver necessidade, como muitos casos de encaminhamento, nós encaminhamos. Então os psicólogos, eles estão preparados para ouvir e dar uma resposta, muitas vezes tem que ser imediata. Ou chamar um SAMU, ou encaminhar para uma emergência psiquiátrica, ou encaminhar para um CAPS-3. Porque nós temos uma rede de serviços de saúde mental em Maringá bem organizada e estruturada. Então, uma rede de atenção psicossocial mesmo. Então, muitos dessas pessoas, a gente busca encaminhar já para algum desses serviços. Importante também te dizer que não só de Maringá estão procurando o atendimento do acolhimento psicológico. Nós temos pessoas de outros estados também, que procuram atendimento e que continuam procurando. Esse atendimento acontece por telefone? Por telefone. Nós temos por telefone e também por videochamada. Mas esse primeiro atendimento tem que ser por telefone, porque é nesse telefone que é o 3309-4700. Então é esse telefone que ele liga. Se posteriormente ele precisa de um outro atendimento, aí pode ser por video. Tchau, tchau. Tchau, tchau.